Gostaria de cumprimentar o presidente Enzo Dutta Presotto e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, a ex-vereadora Mirim da Legislatura 2017, Eixla, em especial minha mãe Regiane e minha tia Zoraia, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Hoje gostaria de falar um pouco sobre como a leitura faz bem e deveria ser incentivada. A leitura e a escrita são de suma importância para o desenvolvimento da cognição humana. Ambas proporcionam a aquisição de conhecimentos, o aumento do intelecto e da sua imaginação. Dessa maneira, quando lemos, sabemos que há diversas reações no cérebro que permitem desenvolver o raciocínio e augustam nosso senso crítico por meio da capacidade de interpretação. Nesse meio, dá para lembrar que a interpretação é essencial na leitura, porque não basta ler e decodificar códigos linguísticos, e sim se faz necessário entender e interpretar o que se está lendo. Porém, com a globalização e aceleração das transformações comunicacionais e digitais da modernidade, televisores, computadores, celulares, etc., o ato de ler está cada vez mais ficando em plano secundário na vida das pessoas. Mas pensando em expansão tecnológica, ela proporcionou outras formas de leitura que alguns dizem até ser mais práticas, por exemplo, os e-books. Um dos grandes desafios dos educadores da educação básica atualmente é ensinar a leitura para os alunos, não apenas forçá-los a ler os seus livros didáticos e decifrar os códigos, mas sim manter o hábito de leitura. Seja para aprender, imaginar, se informar ou estudar, a prática de leitura aprimora o seu vocabulário e dinamiza seu raciocínio e interpretação, coisa muito importante para uma criança que está em fase de crescimento no conhecimento na área de leitura e escrita, por exemplo. Infelizmente, com a geração moderna chegando e avança as tecnologias, cada vez menos pessoas se interessam por ler. Com a palavra em aparte, a vereadora Mirim Giovanna Augusto de Marque. Laura, primeiramente gostaria de te parabenizar pelo tema escolhido pelo seu discurso, porque hoje a gente pode ver quanto a leitura faz diferença na vida dos jovens, quanto ela amadurece o nosso intelecto. E assim como a ex-vereadora Mirim Eixi falou que existem os analfabetos políticos, eu acredito que também existem os analfabetos interpretativos, por assim dizer, porque não basta somente você ler o que está escrito, a frase que está escrita, interpretar faz toda a diferença e o hábito de leitura, de ler livros, jornais, com certeza contribui muito para isso. Parabéns. Muito obrigada. E a leitura, além de favorecer o aprendizado em conteúdos específicos, aprimora sua escrita. O contato com livros ajuda a organizar a linha de pensamento. Dessa forma, a apreciação de uma obra literária é de extremo valor na hora de escrever uma redação. Com a tecnologia fazendo parte, cada vez mais, do cotidiano das famílias ao redor do mundo, é preciso dar atenção especial às crianças e inserir o hábito de leitura bem cedo em suas vidas. A criança normalmente se espelha nos pais, por isso, dar o exemplo é de suma importância. Ler para eles desde pequeno ajudará a mostrar que a leitura pode ser um hábito divertido. Os resultados podem não vir instantaneamente, mas sim em alguns anos, quando seus filhos se tornarem ótimos alunos com bons desempenhos escolares e adultos bem mais preparados e seguros de si. Mas como criar um hábito de leitura? Comece lendo sobre algum assunto que lhe agrade, revistas, sites, livros, sobre tudo, sobre modas, jogos, histórias, tudo o que você possa imaginar. E, com certeza, terá publicações de seu gosto. Monte horários para ler durante a semana, de preferência antes de dormir, pois te fará ter um sono mais tranquilo. E, ainda assim, alguns podem dizer que a leitura não serve para nada. Porém, há estudos científicos que provam o contrário e, de acordo com a revista Galileo, irei listar alguns para vocês. Crescer cercado por livros te dá mais chances de se dar bem na vida adulta. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Pádua, na Itália, as crianças que crescem cercadas por livros têm mais chances de ter sucesso na vida adulta. Economistas notaram que os jovens que têm mais livros que não façam parte das leituras obrigatórias da escola, ou seja, que leem por prazer, tinham salários 21% melhores. Para os especialistas, isso deve ao fato de que essas pessoas têm mais chances de aprender sobre a vida e o universo, adquirindo novas experiências. Livros de ficção nos ensinam a ser mais humanos. Estudo da New School de Nova York mostra que quem lê ficção tem mais chances de ter maior capacidade de compreender que outras pessoas carregam outras crenças e desejos diferentes dos seus, ou seja, ter mais empatia. Entender o estado mental de outra pessoa é uma habilidade importante no aspecto social e faz parte de qualquer sociedade humana, afirma estudo. Ler aumenta sua expectativa de vida. Pessoas que dedicam mais de três horas por semana à leitura tendem a viver pelo menos dois anos a mais de quem não lê. Pelo menos é isso que sugere estudo da Universidade de Yale nos Estados Unidos. As observações foram feitas por 12 anos, com mais de 3 mil pessoas e durante todo esse tempo, 17% dos que conservavam o hábito de ler pelo menos 3,5 horas por semana tinham menos chances de morrer. Peço ao excelentíssimo presidente que me dê mais um minuto do meu oratório. Devido à relevância do tema, lhe concedo mais dois minutos. Muito obrigada. Ao ler, sua criatividade é fortalecida. Pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriram que pessoas que leem ficção têm mais tendência a aceitar pensamentos ambíguos e passam a entender diferentes aspectos de um mesmo assunto. Isso significa que, graças à leitura, é mais fácil encontrar alternativas diferentes no seu dia a dia. E ler ajuda a diminuir o estresse. Ler por apenas seis minutos ajuda a diminuir cerca de 68% dos níveis de estresse. Isso foi o que perceberam os pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, ao notarem que, após um breve período de tempo, os voluntários tinham uma queda na frequência cardíaca e conseguiam relaxar os músculos. E, por último, durante a leitura, diferentes partes do cérebro são estimuladas. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, provou que, durante a leitura, diferentes áreas do cérebro são afetadas. Isso porque foi notado um fluxo sanguíneo, que o fluxo sanguíneo aumentou em certos locais do órgão. Prestar atenção em textos literários requer coordenação de várias funções no sistema cognitivo, contam os cientistas. Agora, sobre a participação brasileira na leitura, estudos apontam que, no Brasil, a média de leitura dos brasileiros é de um livro por ano. Esse dado nos deixa em uma das posições baixas em relação a outros países da América Latina. Na Argentina, por exemplo, a média anual é de 12 livros por habitante. Essa realidade torna-se mais clarificada quando pensamos no problema do analfabetismo funcional, ou seja, o conhecimento de código linguístico unido à limitada capacidade de interpretar os textos. Esse é um dos principais problemas da educação no país, e, portanto, as estatísticas assustam. Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, censo de 2010, cerca de 20% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. Nesse panorama, destaca-se a região nordeste, com aproximadamente 30% da população. Esse problema estrutural deve ser a precariedade do ensino público do país e a falta de incentivos que apoiem o hábito e a importância da leitura nas escolas. No entanto, diversos programas educacionais têm focado na leitura e na escrita. Segundo a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, um país rico é um país de leitores. Finalizo meu discurso deixando a vocês uma frase de Bill Gates. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Obrigada pela atenção.